E depois de muito e muito tempo, estamos nós aqui outra vez, Bezão Estou olhando os móveis que ficam embaixo da TV Achei isso aqui bem bonito, assim Botar aqui na parede, olha como esse é bem elegante Achei bem bonito, tem um freco aliado, acho bem bem bonito Está dentro da parte de estantes e móveis de sala Tudo para sala, olha, para a dona Sapateiro Aí o meu coração chega e está feliz É, legal E olha que legal, é exatamente assim que a gente quer montar, a TV está na parede É exatamente isso aqui que a gente quer fazer E olha que massa, tem a combinação aqui, inclusive para R$750 Inclusive está na promoção, baixou aqui R$15,00 aqui Que giro E eu acho que tem aqui a sequência de coisas que tem para você comprar Aqui, olha Todas as coisinhas, prateleira, estrutura, pode dar uma pausa aí Está aqui a lista, né? Está aqui a lista De todos os artigos que estão aqui De todas as coisinhas Inclusive aqui atrás tem mais Tem mais coisa aqui Prateleira e tudo realmente Caraca, mas está bonito Essa sala aqui, olha Agora é só botar um sacado bonito aqui, meu filho Que sala, hein, Bê? De luxo Será que cabaça vai ter cinco aí, como a nossa? Muito bonito E espaços de refeição Pronto, é aqui que a gente veio ver hoje É um dos sítios que a gente está vendo Eu não sei como a gente tem, mas é essa mesmo Está aqui, olha Pensando que é extensível aqui É, exatamente Está 179 Muita, muita, muita mesmo Em todo lado E tudo que você possa imaginar Também de cadeira Tem coisa que você personaliza Até os pés O tipo de pés Opa, tem de tudo E, olha Essa é uma que eu gostei bastante Tem aqui Você vê aqui os decorados Olha, 279 Ela tem aqui a referência para buscar E todos os detalhes, inclusive De cadeiras também Essa aqui está para 85 Tem aqui a de bebê Olha, olha essa cadeirinha aqui Ela é júnior Ela é para criança Para a criança ficar mais elevada Achei bem legal Essa inclusive era para a Manuela, né? Dava jeito, né? Aqui tem a parte do aparador Aqui é uma cozinha completa, na verdade, né? Tem a parte da cozinha Para a sala de andar Todos os detalhes Até o candeeiro, por exemplo Isso aqui eu acho muito legal Daqui dessa loja Você consegue, pronto Ver tudo E olha só Se você, tipo Não quiser montar Quiser pegar uma coisa 100% pronta Olha o preço 5.133,71 E é literalmente Tudo que tem aqui Nessa cozinha E tem até a opção aqui De fazer assim De medir ainda De planificar De transportar E de instalar Tem os preços de tudo aqui, tá? Isso aqui Lembrando que são só as coisas, né? Sem entrega Sem montagem Isso é tudo por sua conta Tem ali micro-ondas Ali parece que tem um frigorífico Inclusive Essa é nova pra mim Não tem a vista de frigorífico aqui ainda não E esse é enorme Fogo Esse é grandão Olha que grandão Esse aqui Para R$ 8,99 Esse tá enorme, B Caraca Caraca É bem altão aí É bem altão aí É o cozinho Tem uma sala de jantar E tem realmente tudo Tem tudo E ó A gente tá saindo de uma cozinha Um bocado 22 metros quadrados É uma cozinha muito grande E aqui tem uma menosita De repente Quem tem uma casa menor Um apartamento menor Pra 7 metros quadrados Mas também bem elegante Olha que bonito Ficou um motiro R$ 5,99 Tá até bom o preço O preço tá bom mesmo O tamanho dela O frigorífico combinado Esse combinado aí tá fechado Eu tava abrindo do lado errado É interessante também Isso aí também tá bom É bem grande E essa aqui é pra ter Não tem espaço mesmo Porque ele fez até uma mesa Aqui no meu que eu já trabalha Dentro da cozinha Colocaram dentro da cozinha Ficou bem pitoresco Pronto É isso Gosto de outono Normalmente eu não gosto muito Essa cor de vinho não Mas ficou muito bonito assim Bem roubro negro Bem mengão E eu gravei essa parte aqui Já diversas vezes Acho que umas 20, 30 vezes aqui Inclusive Eu vou por aquela porta ali Corto o caminho pra cá E eu falei de geladeira Que eu não tinha visto Mas ó Tem até americana Combinado Placa de indução aqui Inclusive Bezão Olha essa placa aqui De 130 euros Só que é uma placazinha De duas bocas Mas é uma placazinha De indução É de indução Mas é só duas boquinhas São só duas bocas Mas pronto Tem até Barato pra indução Tá um preço bem acessível E um monte de geladeira Fregor Máquina de lavar luz Legal E aqui a parte das geladeiras Caraca Essa aqui tá bonitona Bem grandona E a Kisoo tá apaixonada Namorando nessa daqui Nem é americana Nem é combinada Ela é um meio termo Como é que eles chamam aqui? Fregorífico Porta dupla Pronto R$1.199 Tava na promoção De R$600 Ela tinha ficado Muito interessada Nesse aqui Esse grandão Esses aqui São os combinados R$729 Que a partir de R$529 R$899 A lugares em que é mais barato Aqui tá pra R$500 Tá vendo? Olha E o frigorífico lá embaixo Com 3 O congelador Esse aqui tá pra quantos litros? Esse tem Tem pração aqui 216 litros E ele é um E Aqui 216 litros E ó Quem lembra Já a mais antigo do canal A gente já teve Exatamente essa mesma cama Ela partiu Com o bolô e tudo Lá da Da Casa das Flores E pronto Hoje estamos vendo Pra amanhã de novo Tá aqui Ela inclusive R$189 Acho que ele comprou R$169 na altura Tava R$20 A menos A gente tem até A parte do meio ainda Que tá guardada E tá aí Vamos ver agora Se tem uma branca Combina mais Com o quartinho da véia Chegando aqui Na parte de baixo Já peguei aqui O carrinho Vamos lá Corredor 6 Buscar A cama da véia Exatamente Aqui diz o corredor E diz a sessão Simbora Tem as coisas de natal Inclusive Sugestivo Que você desce Já vê E já leva Se não tiver ainda Vamos simbora Pronto E tá aqui a moça Essa aqui é de 184 Que tava lá em cima Essa aqui é a castanha Por acaso tá branco 184 Ela é branca Eu já vi essa branca Mais cara aqui Olha a Bê Tá aqui 184 branco É porque a castanha Tá 174 Tá aqui do lado Tá mais barato É porque não tá contando Com o estrado Nem com a trava central Que é aqui Pois Tá aí Vamos lá Arramar elas Pronto E a cama já está A trava A gente já tem Falta só o estrado Que tá aqui na frente Já tem alguns estrados aqui Tudo colchão Você já mostrou Você já mostrou várias vezes Mas é sempre curioso mostrar Acho muito engraçado isso Atenção que quando você compra Esse aqui Tem que ser sempre 24 horas Antes de dormir Tá Você abre ele Vem a vácuo Embalado assim Ele estica todinho Monta o colchão E não pode deitar antes Vamos ver agora os estrados Seis lugares É extensível Pra cá e ir pra lá Dá pra deixar ela mais curtinha Pra sala de jantar E já com Olha Beisão tá montando agora De vidro Toda ela de vidro Com madeira Vai ficar um tom bem legal Combinando Pronto Mas encaixa bem direitinho ali E já com as seis cadeiras Porque se você comprar Só as seis cadeiras Já dá mais que isso Só as seis cadeiras Tava dando em torno De 266 euros Então a gente achou melhor Pegando já assim Ficou bem mais barato Bem mais acessível Muito bom Beisão tá olhando aqui Uns tapetes E ó Quem lembra Foi daqui Na cama das meninas agora Foi exatamente esse mês O modelo daqui Deixa eu ver se eu acho Tá por 229 A cama Montessori É muito legal As meninas adoram Morto e cansado Tá aqui Coisas pra casa de banho Coisas pra casa de banho Uma casinha São minhas casinhas de gengibre Eu venho com seis E casinha de Biscoito de gengibre Bolacha de gengibre E a mesa completa Com a cama Tudo numa viagem só Simbora E ó A mesa já tá aqui Primeira lareirinha A mesa já tá cozinhando Mas isso aqui é uma história Pra um outro dia Pra um outro dia Falei lareira Um pouquinho das cadeiras já montadas Começar aqui a montar a mesa agora É Já tava achando aqui a copa Vê um pouquinho o quarto ali A cama E aqui um pouquinho Da cama da velha Ó o colchão que você viu lá no Aldi E aqui a cama Já tá malé lá Titinho Tá titinho Tá titinho E tá brincar E a mesa nova É bonita Natália É muito bonita É gira Olha que bonito Mas ela já tá a brincar Aí vem Pink phone E eu já tirei tudo Removi tudo Não deixei nenhuma cola Pra adiantar o trabalho de Leandro Lixar tudo E deixar perfeitinho Exatamente como estava Inclusive aqui também Vai ser reparado Isso aqui foi o gás do ar-condicionado Quando vem instalar o ar E ó como tá ficando a transformação já Tá tudo emmaçado Já lixou aqui a parte do teto Ó aqui eu tinha mostrado em outro vídeo Ó já emmaçou Tá vendo? Único canal de Portugal Convido todos os dias Portugal Diário